Estou num mundo mágico, viu? Eu acho que todo mundo que assiste a Record TV vai ficar com vontade de conhecer. Eu acho que muito cidadão aqui de Aparecida e de todo o Estado tem vontade de entrar numa sala dessa. É realmente mágico, é um trabalho que a gente se encanta. Eu vou conversar agora aqui com o Hanlério Arantes, ele é secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal aqui de Aparecida. É um trabalho importantíssimo, fascinante, porque a gente vê aqui que vocês têm um sistema que vê tudo 24 horas por dia, e tem a questão também da inteligência artificial para o reconhecimento facial, que ajuda inclusive a desvendar crimes, não só a ver acidentes de trânsito, né? Bom dia. Bom dia, Ju, bom dia, Mariana, bom dia a todos da TV Record. Então, a nossa central, ela é uma central que funciona de fato 24 horas e o governo que não se importar com segurança pública, com essa onda de crime que só aumenta a cada dia, né? Está fadado de fato ao fracasso. Então, aqui em Aparecida, a gente tem uma central de vídeo monitoramento, um sistema de inteligência que, de fato, foi programado para trazer mais segurança para os nossos munícipes. Certo. O que muda numa cidade a partir do momento que é implantado um esquema desse de monitoramento? Muda tudo, né? Porque a partir do momento em que o criminoso percebe que ele está sendo monitorado 24 horas, ele sai da cidade. Então, pode ter a mais absoluta certeza que o crime aqui em Aparecida, logo, logo, num curto espaço de tempo, será de fato reduzido, tendo em vista que nós investimos para trazer segurança para os nossos cidadãos. Então, aqui em Aparecida, não só essa parte de crime, mas, por exemplo, um acidente de trânsito. Quando a gente pega, por exemplo, um número de acidentes de trânsito num certo trecho, ou de uma rodovia, ou de uma via, a gente entra com alguma intervenção para que esse número de acidentes ali naquela via possa ser reduzido também. A gente faz alguma intervenção na área da mobilidade e uma série de outras ações que a gente pode fazer aqui através da central de vídeo monitoramento. Vou pedir para o Jota mostrar ali a quantidade de câmeras que a gente consegue acessar aqui, e elas ficam mudando o tempo inteiro, né? A gente vê ali cidade administrativa, bairro de independência, e elas vão cortando o tempo inteiro. Quantas câmeras existem hoje na cidade? Onde é que essas câmeras ficam? O projeto Cidade Inteligente contempla mais de 650 câmeras. Hoje, atualmente, tem cerca de 500 instaladas e 214 funcionando. Nós estamos monitorando todas as partes da cidade, todas as vias de evasão da cidade também. Por exemplo, se um carro é roubado, a gente tem todos os acessos àquelas vias rápidas, ABR e AGO, sendo monitoradas para que a gente consiga recuperar esse carro o mais rápido possível. A gente falou muito dessa parte de crimes, né? Para ajudar, desvendar crimes. Tem muitos profissionais aqui dentro, profissionais na rua também, acredito. Mas essa parte de trânsito, como é que funciona esse trabalho? Quantas pessoas estão empenhadas para resolver problemas de trânsito? Aquele camarada, por exemplo, bateu e fugiu. Essa câmera ajuda nisso também, né? Certamente. A gente tem aqui a Guarda Civil Municipal, a SMTA, o SAMU, a Polícia Militar. É uma série de forças de segurança que estão trabalhando de forma integrada aqui. No caso do trânsito, nós temos especificamente a SMTA, que já faz o mapeamento, já liga para os seus agentes. E automaticamente ali, por exemplo, se a gente tem uma via bloqueada, o nosso acesso é muito rápido e a gente consegue controlar o trânsito de forma imediata. O SAMU, se houve algum acidente, o SAMU automaticamente já liga também para a nossa central e fala diretamente com o médico para a gente agilizar o atendimento a essa vítima. É um assunto interessantíssimo, né, Marcelo? Você quer fazer uma pergunta, Marcelo? Pode falar. Sim, antes disso, só uma observação. O que tem de gente imprudente no trânsito, né? Alguns flagrantes ali por coisa besta. Mas, enfim, eu queria saber se é possível mostrar alguma câmera específica aí, puxar um zoom nela, aproximar mais a imagem, para a gente poder acompanhar a qualidade também, porque são câmeras de altíssima resolução, né? Tá. Secretário, o Marcelo está falando lá do estúdio, a questão de imprudência. Eu, mesmo aqui, eu observei a questão de velocidade dos veículos, eu vou precisar muito do Jota agora, para saber, porque isso é mais técnico, se a gente consegue dar um zoom lá, Jota? E se um profissional aqui dentro consegue dar um zoom na câmera também? Marcelo perguntou isso. Sim. Consegue fazer isso agora? Conseguimos, sim. Para a gente mostrar ao vivo? Quem está aí nessa da administrativa... Tá lá, Nazaré? Nessa câmera de cá... Câmera da direita... A gente consegue, por exemplo, pegar ali o carro da Record... Cidade administrativa, vamos ver a nossa viatura lá, nosso carro. Aí, Marcelo, ó, nosso carro, está paradinho lá fora. Dá o zoom, abre ela todinha, Nazaré. Consegue ver? Abre ela todinha e depois você dá o zoom para eles verem. Olha só a qualidade, Marcelo, a qualidade é que encanta a gente. Jú! Impressionante. Quantos metros, hein? A gente consegue pegar, dependendo do ângulo, né? Até 2.500 metros com absoluta nitidez. Mariana, vamos arrumar dessa para monitorar o marido, Mariana? Vamos, já quero. Diga, minha amiga. Já quero no celular aqui. Jú, diz uma coisa para a gente. Desde que essas câmeras começaram a funcionar, indicadores melhoraram de violência e de acidentes também? Certo. A Mariana Martins está perguntando o seguinte, secretário. Desde que essas câmeras entraram em ação, começaram a funcionar, os indicadores mudaram, questão de crimes, o que mudou? Ajudou muito nisso? Diminuiu essas taxas, não? Absolutamente. Só o fato da instalação das câmeras, a gente já tem informações da Polícia Civil que o índice reduziu, o índice de criminalidade reduziu. E aqui, de lá para cá, a gente tem pego diariamente casos, furtos, roubos, que tem de fato diminuído. Agora, cabe a gente fazer uma observação importante aqui, Jú, Mariana. Sua pergunta foi muito importante. O papel da imprensa, ele complementa o trabalho da segurança pública. Porque quando você pega, por exemplo, uma situação de roubo, de furto, de assalto, etc., e você dá notoriedade a isso, o bandido começa a perceber. A notícia chega até ele e ele começa a se inibir, sair, pelo menos sair da cidade. Quando você não dá notoriedade a isso, quando a imprensa não divulga isso, ele continua praticando crimes. E bandido, você sabe, parece que nasce igual rato. Então, se você não der notoriedade a isso, se a imprensa não der notoriedade a essa cidade monitorada, de fato, isso fica um pouco difícil. Então, quero aqui agradecer o papel da imprensa, que tem dado cobertura para esse tipo de situação. Tá certo, secretário. Muito obrigada pelas informações. Mariana e Marcelo, volto no estúdio com vocês e vou admirar aqui mais um pouco o trabalho desse pessoal, que eu gostei muito, viu?